Música Meus amigos, minhas amigas, aqui em Rio Branco, os eletricitários da Eletrobras e Eletronorte aderiram à manifestação nacional e paralisaram as atividades por 48 horas. A manifestação acontece no bairro Bosque. Muito bem, paralisação, hein? Paralisação dos eletricitários, Eletroacre e Eletronorte. Será que vai ter racionamento de energia, hein? Eu tenho que me preparar para eu comprar logo uma lamparina, não é? Um candeeiro. Maril Somai, é com você. A manhã desta segunda-feira começou com protestos e paralisações na capital acriana, a começar aqui pela Eletrobras, onde cerca de 300 funcionários, mais de 300 servidores do órgão, estão parando nesta manhã de segunda-feira por dois dias. É uma paralisação por 48 horas, onde o movimento prevê que algumas reivindicações, como reposição salarial, ganho real, manutenção dos benefícios adquiridos, sejam atendidos pelo governo. Aqui no Acre, a paralisação acontece aqui em frente, o próprio prédio do órgão, da Eletrobras, mas a paralisação está acontecendo em todo o Brasil pelos servidores da Eletrobras. Para você ter uma ideia, só aqui em Rio Branco são mais de 330 servidores que reivindicam seus direitos, que reivindicam algumas situações. Aqui ao meu lado, o Marcelo Juca, que é o secretário-geral do Sindicato dos Urbanitários, que pode nos falar melhor. O Marcelo inicia hoje, então, essa paralisação de dois dias, de 48 horas, mas aí existe a possibilidade, depois, se algumas reivindicações não forem atendidas, de uma greve geral? Bom, é exatamente isso, né? Todo o Brasil está parado hoje o Acre. Eletro Norte, Eletroac está parada, Eletroac, capital interior. E essa luta é para condição de trabalho, reposição salarial, para que os trabalhadores possam prestar um serviço de qualidade à população. Esperamos que a Eletrobride, na reunião do dia 4 de julho agora, ela possa apresentar uma proposta que venha atender os assentos da categoria, para que possamos evitar uma greve por um tempo determinado. Caso essa greve aconteça por um tempo determinado, a culpa é da Eletrobride, porque o movimento sindical está disposto a negociar, está buscando, está lutando, e estamos também lutando para a contratação de novos funcionários aprovados no último concurso público. Marcelo, uma das reivindicações é a manutenção dos benefícios já adquiridos, que ao que parece estão previstos serem retinados. É exatamente isso, né? São benefícios que já estão ao longo da história do movimento sindical no setor elétrico. E a Eletrobride, o governo federal agora querem tirar. E nós não vamos aceitar de maneira nenhuma. Foi conseguido através de luta, de greve. Nós vamos estar juntos nessa luta com todo o Brasil. e esperamos que a Eletrobride, na reunião do dia 4, em Brasília, possa apresentar a proposta digna para os trabalhadores, porque o setor elétrico é um setor importante. Os trabalhadores, mesmo sem condições de trabalho e condições humanas, estão levando o serviço para a população. Então, a nossa luta é por um serviço de qualidade para a população e também para a contratação de novos funcionários que foram aprovados no último concurso. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Marilson Maia, para a população